O menininho é tudo muito nadinho O menininho é tudo muito nadinho Cê gosta mesmo de uma vanecer com força Cê tá camada no cavalo de raio O menininho é tudo muito nadinho O menininho é tudo muito nadinho Cê gosta mesmo de uma vanecer com força Cê tá camada no cavalo de raio O menininho é tudo muito nadinho O menininho é tudo muito nadinho O menininho é tudo muito nadinho